O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do Lá de Lá. Nós queremos um país sem drogas. O Lá de Lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos e 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim, a propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito, a legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, balheira e do desrespeito para com as religiões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?